O Futebol Amador está de volta e em alto nível. Isso é mais importante. Nós tivemos o encerramento ontem da Copa MD Predial de Futebol Amador. Nós tivemos o encerramento envolvendo as equipes de Campestre e Vila Esporte de Santa Maria. Duas agremiações que fizeram a diferença e que mostraram mesmo o que é a grandeza, o que é o nosso grande futebol amador. Samuel, boa noite. Está conosco também aqui o Vitor. A gente já está vendo as imagens ali e vamos comentar sobre como vocês viram essa grandeza que foi o retorno do futebol amador. Boa noite, Lulu. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Realmente, ontem foi um dia festivo, um dia especial para Itabira. Ontem nós tivemos o encerramento da Copa MD Predial. Uma festa muito bonita. Perdeu quem não compareceu lá no campo do Grêmio. E realmente a partida final foi digna da tradição do futebol amador de Itabira. Uma partida limpa, onde o vencedor saiu como a equipe que triunfou na competição e a equipe que perdeu a decisão valorizou o título do Campestre. Então, foi um jogo limpo, com fair play, aquilo que a gente sempre pregou. E, felizmente, tudo correu bem. E, repito, perdeu quem não esteve lá ontem. Antes do Vitor falar, nós estamos vendo as imagens para eliminar o Campestre, mostrando que realmente tem um trabalho sendo desenvolvido. Toda a base da equipe que foi campeã foi formada lá nas categorias de base do Campestre. E ali, a categoria infantil, uma categoria chamada sub-15, os garotos até 15 anos. Também mostrando que vem lá sendo trabalhados, sendo resolvidos, para chegar um dia também nas competições do nível Júnior. Vem o Júnior e depois a principal. Vitor, você que esteve acompanhando também a Copa, e principalmente na final de ontem, é muito legal ver aquele ambiente bem composto e uma participação, assim, absolutamente integrada e efetiva do torcedor, do esportista. Então, tinha futebol, você tinha o esporte pelo futebol, você tinha o lazer para quem gosta de curtir um estádio de futebol. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lulú. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente foi uma festa, foi um encerramento com a chave de ouro dessa parceria que se iniciou esse ano. Foi uma final onde o que a gente pôde perceber é o predomínio do fair play. Acho que isso, acima de tudo, tem que ser ressaltado. Assim que o jogo terminou, a gente viu os jogadores do Campestre, os jogadores do Vila de Santa Maria, comemorando fraternamente, comemorando juntos, se abraçando, uns parabenizando aos outros. Você tem uma final de futebol onde você não teve, praticamente não teve cartão amarelo, não teve expulsão, não teve jogada mais ríspida. Foi um jogo muito bem jogado mesmo e a gente percebe a participação do público, a participação principalmente de criança, nas atividades que tem nos intervalos. Então, a gente percebe que realmente envolve a comunidade e é exatamente por isso que a MD Predial apostou nessa parceria com a Alifa, no sentido de promover o campeonato amador, a Copa MD Predial de Futebol Amador.